A Vado na Minha Alma O Travo Tão Amargo da Saudade E que deixa ficar na minha boca O Travo Tão Amargo da Saudade A Vado nesta Lágrima Sentida Que Brinca no meu riso amargurado E vai cair teimosa e dolorida Sobre as notas vadias do meu fado E vai cair teimosa e dolorida Sobre as notas vadias do meu fado A Vado se não dormes no meu peito No tanger das guitarras em quebranto A Vado no meu canto contrafeito Pois não te vejo aqui enquanto canto A Vado no meu canto contrafeito Pois não te vejo aqui enquanto canto A Vado nos meus passos descabidos No meu bater à porta sempre errada Quem anda por atalhos proibidos Pode chegar ao fim e não ter nada Quem anda por atalhos proibidos Pode chegar ao fim e não ter nada Porque kan manos no meu sementir para atalhos proibidos